Oi pessoal, tudo bem com vocês minha gente? Aqui tá bem, graças a Deus e eu profetizo que todos vocês também estejam em nome de Jesus. Minha gente, eu vou fazer um refresco aqui pra nós porque gente, aqui em casa ninguém tá aguentando o calor. Tá terrível gente, o calor aqui e eu vou fazer um refresco aqui pra nós e vou mostrar pra vocês, ó. Vou fazer de casca de melancia com capim-limão. Peguei as folhinhas do capim-limão e lavei. Aqui vocês podem substituir por folhinhas de hortelã ou pedacinhos de gengibre. Fique à vontade aí, tá gente? Mas aqui eu gosto mais com capim-limão. Aqui são casca de melancia, né? Que a gente come a melancia, guarda as cascas, ó. Tirei aquela parte verde dela, tá vendo? E guardei picadinho pra fazer refresco. Gente, vocês não tem noção o tanto que isso aqui é bom. E aqui eu vou botar o suco de dois limões também. Se não quiser botar o suco do limão, não tem grandes necessidades não porque o capim-limão já dá um sabor incrível. Mas eu gosto de uma acidez, então eu vou botar o suco de dois limões. Aí eu vou bater aqui, gente. Gente, aqui ninguém tá aguentando o calor, tá terrível aqui no Norte de Minas e em várias regiões aí do Brasil também, né? Que eu tô vendo passando na televisão aí. Vocês comentem aqui embaixo se aí na cidade de vocês também tá quente. Porque olha, ó gente, eu vou falar com vocês a verdade. Eu não lido bem com o calor, né? Mas faz parte, né? Com a graça de Deus, a gente vai seguindo. Aí eu vou fazer um refresco aqui pra nós. Gente, eu já fiz geladinho. Nós já compramos picolé e agora é noite e eu tô aqui fazendo esse refresco pra nós pra ver se dá um alívio. E aí eu vou compartilhar com vocês porque não é todo mundo que tem o hábito de reaproveitar aí as cascas da melancia, né gente? E ela dá um refresco maravilhoso. Então eu vou bater aqui e já volto com vocês. Aí, gente, eu já coei aqui, ó. Aí ficou aqui esse... Esse daqui, gente, ainda dava pra aproveitar mais ainda fazendo uma geleia. Geleia de casca de melancia. É muito bom, mas eu não vou fazer não. porque Deus me livre de mexer o fogão agora com o calor que tá aqui. Aí, gente, olha o tanto que rendeu. Deu essa jarra e aí ainda vai dar mais uma jarra. Então, pelo menos ficar hidratado. Antes nós vamos hidratar com esse refresco, porque o calor tá insuportável. Já botei o açúcar também. Eu coloco açúcar. Quem não gostar do açúcar, bota adoçante, né? Aí fica... A vontade. Olha como é que ele fica bonito, gente. Ó. Ai, gente, com esse calor é tudo de bom, né? Ó, que maravilha. Ai, gente, pronto. Sentei aqui. Deixa eu vir tomar meu refresco. Ai, gente, que delícia. Meu Deus. Super geladinho, porque as... As cascas da melancia já estavam... Bem congeladas, né? Gente do céu, olha. Eu vou falar com vocês. Tá difícil aqui o calor. Misericórdia. Ai. Nosso Deus. Gente do céu. Eu no calor... Tudo pra mim fica difícil. Pra comer, pra dormir. Ai, ai. Gente, eu vou ficando por aqui com o meu... Refresco, tá? Deixa essa ideia de refresco aí pra vocês. Casca de melancia com capim-limão. Vocês podem substituir o capim-limão por umas rodelinhas de gengibre. Raminhos de hortelã, tá? Fique à vontade aí. Crie aí o refresco de vocês. E não jogue mais as cascas de melancia fora, né, gente? Não vamos jogar comida fora, né, minha gente? O que der pra reaproveitar é válido aí pra nós. E pra nossa saúde. Isso aqui é vida. Muito, muito bom. Vou ficando por aqui, tá bom, minha gente? Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Que estão aqui prestigiando os meus vídeos, tá? Que Jesus retribua a vocês com as bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Logo mais a gente se encontra num próximo vídeo. Que Jesus abençoe e guarde todos nós. Que Jesus abençoe e guarde todos nós. Que Jesus abençoe e guarde todos nós. E aí E aí E aí E aí